Música Para de besteira, deve ser sobre o espetáculo deste ano. É mesmo, será que ela decidiu o que vamos fazer? Boa noite meninas, boa noite Jair Barra. Bom, reuni em todas vocês porque precisam de ajuda. É sobre o espetáculo? Sim, este ano a academia faz 35 anos. Poderíamos falar dos espetáculos que marcaram? Isso, Banas de Boas, Don Quixote, Expedição. E se conhecemos a origem da academia? Isso, por que não começamos pelo começo? Ai meu alegre, papai meu. Música Patrícia do céu, você se viu em cima da primeira de novo? Desse jeito não dá. Você não para quieta. Já sei, vou te dar uma atividade. Você vai começar a aula de ginástica rítmica. Música 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 E não está bem, 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 bem. Eu já ouvi essa música. Nós temos que fazer. Amém. Amém. Patrícia, aí está você. Fiquei te procurando por toda a escola. O que aconteceu, pai? Vem, vamos para Salvador. Salvador? Mas o que vamos fazer em Salvador? Ora, no caminho eu te explico. Vem. Eu vou continuar dançando? É claro que sim. Vem. Vamos começar os exames. Que entre as alunas? Espero que façam melhor do que as anteriores. E por favor, não me deixem com sono. Parabéns. Você foi aprovada. Eu passei. E lembre-se, esse é só o primeiro legal. Nunca pare de estudar. Patrícia, meu amor, arrume suas malas. Por que, papai? Enfim, vamos para Disney? Não. Vamos para o Rio de Janeiro. Para o Rio? Mas por quê? Ah, eu vou me casar. Mas de novo? Sim, sim, sim. Mas dessa vez é para sempre. Você já disse isso antes. Ah, mas agora é diferente. Você também já disse isso. Pai, eu recebi uma proposta. Para quê? Para dançar. Mas lá onde? Então... Sabe o show Brasilia Folhas no Hotel Nacional? Mas... É para dançar na noite? É, mas até na Botafogo dançou lá antes de ir para o Royal Ballet. Mas você não acha que é muito pesado para você? Não. Se eu quiser fazer o teste para o Royal Ballet, eu tenho que ter experiência de palco. Mas você não ia para Londres? Lá você pode ter uma experiência muito melhor. Mas pai, pense comigo. Em Londres, terei que enfrentar uma banca especial. Como fazer isso sem experiência de servida por um público? A Casa de Shows Disco Club Papagaio tem o prazer de receber os bailarinos do show Brasilia Folhas. Vou din C эк. Quer oISS dieulas hoje? Viva o мо cielo! Viva o prowa que tá tendo o meu marco. Celeste não é de cas ihnen o meu marco! E também dancei no episódio do sítio do Picapau Amarelo, chamado Renações Atômicas. Eu fui a boneca Tereza. Verdade! Veja! Tereza, 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 Tereza. Tereza, Tereza. Tereza, Tereza, Tereza. Tereza, 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 Tereza. Tereza, Tereza, Tereza. E aí, Patrícia, já decidiu para onde vai? Olha, achei Campinas tão grande quanto São Paulo. Então você ficará com o Sr. Cava mesmo? Eu vi a casa. É aqui perto. E o custo, caro e o bolso. E vai dar aulas aqui também? É o que eu amo e preciso correr, porque o tempo não para. Tereza, 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 Tereza. Nossa, como minha sala ficou linda. Quantos quadrinhos, que carinho. Ah, agora é a hora de criar uma coreografia para as minhas pititicas. A escola mori, que carinho, que carinho, que carinho, que carinho, que carinho. Prefiro criar os meus filhos do interior. Escolhi Sorocaba por isso. É sobre saber que em algum lugar alguém se é lá por ti. É o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está com eu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, vocês podem nos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser a Bahia. E eu vejo o primeiro dia. Pra pequena já soube que... Certo, Paco. Já sabemos sua história até aqui. Mas o que iremos fazer esse ano? Não sei, meninas. Estou sem ideias. Já sei. Por que não fazemos uma mistura de tudo o que já fizemos? Isso, um pouco de tudo. Pai, por favor. Vocês vão para as suas aulas que eu vou precisar pensar. Olha, pra começar eu preciso agradecer. Agradecer muito a Deus. Com a chegada do carinho na minha vida, aliás, nas nossas vidas, na vida minha e dos meus filhos, nos anos 90, Hoje, alguns estão comigo, outros estão aqui, no nosso mundo de Sorocaba da Dança. Ah, e aos alunos? Quantos alunos já passaram? Alunos que hoje são médicos. Agradeço a todos. E agradeço dançando. Vamos começar um espetáculo diferente. Comemorar os nossos 35 anos. A dança, ela é eterna. Se eu cheguei na lua, por que eu não vou dançar no mundo? A dança, ela é eterna. Algumas que eu vou falar. Salue stando... Salue stando... É, e o tempo passa Parece que foi ontem que eu cheguei em Sorocaba Com um sonho no coração e uma vontade louca Para colocar tudo em prática O que havia aprendido na dança Era 1983 Eu me lembro bem A casa do Trujillo Onde você montou sua primeira sala para dar aulas A casa do Trujillo É, e a casa do Trujillo A casa do Trujillo A casa do Trujillo A casa do Trujillo Também acho, Egito, seus segredos e seus mistérios, marcou essa retomada. Homenageamos o rio Sorocala, que até hoje está totalmente despoluído, um sonho que se tornou realidade. Homenageamos o rio Sorocala. Música 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 Música